Pessoal, acabei de chegar aqui na Mega. Olha o tamanho disso. Enorme. Nem entrei ainda, viu? Acabamos de chegar aqui. É enorme. Mas eu vou gravando aqui no decorrer o vlog pra vocês, tá? Pessoal, gente, é mega mesmo. Olha o tanto de gente que tem aqui. Olha isso. Agora eu vou entrar e lá dentro, conforme eu for andando, eu mostro pra vocês, tá? Minha sogra e minha enteada já estão brigando, porque elas não querem aparecer no vídeo. E já apareceram. Gente, é enorme. Espero que o som esteja saindo bom. Eu tô com um microfone aqui, mas enorme. Olha isso. Aqui é a parte onde o pessoal vem pra costurar, fazer artesanato. E aí Aqui é a parte onde o pessoal vem pra costurar, fazer artesanato, 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 fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto